Doutora Simone, vamos falar um pouquinho da situação do pessoal do frigorífico, que dentre as muitas reclamações, eles não têm energia e água, e essa é uma situação já de outros anos, não é recente. Com certeza, nós temos uma situação de uma área irregular, uma área privada, onde o poder público municipal não tem, antes de se formalizar a regularização da área, ingerência sobre a área. Então o prefeito Vinícius Luz não tem o poder, por se tratar de uma área particular, de regularizar a água, luz, saneamento básico. Mas qual que é a determinação do prefeito Vinícius Luz? Há umas quatro semanas atrás, inclusive ele me chamou, o prefeito ainda quando o vereador, no ano de 2013, já buscava a solução para a regularização da área, junto ao poder público estadual, que é credor do proprietário particular daquela área, e há umas quatro semanas atrás ele me chamou, me pediu para a gente buscar outras soluções também, até pela nova legislação da Reúrbis, que é a lei de regularização fundiária, que vem da lei 13.465, que foi originada aquela medida provisora 729, que agora, somente em 2018, através do decreto 9310, que regulamentou essa lei. Então nós temos esse caminho a seguir. O poder público judicial já determinou que o município se manifestasse nos autos na condição de ânimo escuro, ou amigo da causa, já que tem uma ação de reintegração de posse em andamento, cuja liminar foi indeferida, até para que a população lá fique tranquila, então não há uma decisão judicial ainda para fazer a reintegração de imediato, mas nós temos uma situação fática, e o poder público municipal, por determinação do prefeito Vinícius Luz, está buscando soluções para regularizar a área, para só então nós termos soluções para fazermos uma infraestrutura básica lá, como água, energia e esgoto. Hoje, inclusive, o pessoal estava bastante alterado, nervoso com a situação, eles comentaram que viriam aqui até a prefeitura, mas você se antecipou e foi ao encontro deles. Nessa conversa, o que você pode antecipar para a gente? Na verdade, quando eu soube da situação, que a Enel estava, dentro do direito que ela tem de tomar providências com relação à energia, que está sendo utilizada lá de forma irregular, eu entrei em contato com a presidenta da Enel, com a autorização do prefeito Vinícius Luz, pedindo para eles também que nos concedesse prazo para buscar soluções, porque, de fato, a Enel estava agindo dentro da legalidade, mas nós temos uma situação fática, social, de muitas famílias, orça-se que seja em torno de 400 famílias, com idosos, com crianças, então é uma questão social que ali está instalada, e que, enquanto o poder público do executivo, embora não tenha a competência de achar uma solução de imediato, mas tem que buscar essa solução, buscando a regularização fundiária que o Vinícius está fazendo, determinando toda a sua equipe a ser feita. Então, eu estive lá, conseguimos que a Enel suspendesse essa ordem, de corte das energias, juntamente com a Saneá, corte de energia e água, e, graças a Deus, nós temos uma reunião agora, dia 14, às 14 horas, lá em Goiânia, com a Enel, justamente pra gente buscar uma solução com relação à energia e da água, pra que a gente possa aguardar o desfecho do processo judicial também.